O que é o Brasil? Queimados, a Lobachada Fluminense é o município mais violento do Brasil. É o que indica o Atlas da Violência divulgado hoje pelo IPEA. O estado do Rio tem 18 cidades em situação preocupante. Bandeira vermelha mesmo. Veja a reportagem de Daniel Penaferme. Rodolfo. O relatório indica que 123 municípios respondem por metade das mortes violentas do país. O Rio de Janeiro é o estado com maior participação nessa lista. São 18 cidades, sendo que 10 ficam na Baixada Fluminense. Queimados é o que apresenta os piores índices. Para determinar o quanto uma cidade é violenta, o estudo analisou a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes. Aqui em Queimados, esse número é um verdadeiro recorde. São 134,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Ou seja, isso torna o município da Baixada Fluminense a cidade mais violenta do Brasil. Na principal entrada da cidade, logo ao lado da rodovia Presidente Dutra, há uma cabine da polícia. Mas, para os moradores, o policiamento na cidade não é suficiente. A insegurança é generalizada. A gente quase não vê polícia na rua, onde eu moro mesmo, lá no Fanchei, não vejo nenhum carro de polícia passar por lá. Então o povo usa um droga direto, né? Quando chega às 7 horas da noite, já está todo mundo recolhido dentro de casa. Está com medo de andar. Eu moro em Queimada há 64 anos. Nunca vi queimada do jeito que está, com violência. Os números são referentes ao ano de 2016. Foram mais de 62 mil homicídios em todo o Brasil. Pela primeira vez, o país superou a marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Outro dado que impressiona é o indicador da morte de jovens. Os homicídios respondem a 56% do total de óbitos entre homens, na faixa de 15 a 19 anos. Os homicídios. Os homicídiosceram aoAt sensor dos homicídios de Humberto. Os homicídios dan 18 anos. Obrigado.